Hello gente boa, tudo bem com vocês? Então eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre alguns achadinhos que eu encontrei nesse último final de semana na Riachuelo e na Herigin Kids e eu postei já fotos lá no Insta então eu já tinha gravado vídeo de comprinhas, eu acho, eu estou um pouco confusa aqui na cabeça mas eu nem entrei lá no canal também para olhar e enfim, mas na verdade eu queria mostrar esses achadinhos porque foram promoções bem legais e depois porque eu queria fazer ainda um... qual que é a palavra, Daniele? Eu queria falar alguma coisa sobre a bariátrica ainda, né? Sobre o último vídeo que eu falei que eu achei que eu tinha engordado enfim, é isso que eu quero falar Simbora! Eu vou mostrar para vocês o primeiro achado, que eu acho que foi a primeira compra que eu fiz eu já usei a bolsa, então ela está meio surrada, é essa bolsinha aqui eu já tenho acho que duas bolsas nesse estilo e essa daqui eu encontrei na promoção na Riachuelo eu tirei a etiqueta e eu não sei onde eu guardei, mas ela era R$ 79,90 e eu paguei R$ 49,90 nessa bolsinha ela só é bem simples, ela não tem nenhum bolso aqui dentro, ela só é esse buraco, ela é bem pequena e ela também não tem bolsinha de zíper atrás, isso foi uma coisa que na hora nem observei direito depois eu senti falta, mas beleza, eu gostei dessa comprinha, porque eu já estava afim de uma bolsa preta assim nesse estilo e daí essa daqui estava num preço bem bom, então foi um achado bem bacana aí, o outro achadinho que eu encontrei, deixa eu ver, esse aqui está com a etiqueta foi essa garrafinha aqui linda que eu postei também no Insta, de unicórnio, olha que coisa linda e aqui tem uma frasezinha, one day I will be a unicórnio, acho que fala assim e a minha filha também ganhou uma garrafinha, ela está aqui pedindo para eu falar que é desse mesmo estilo aqui, só que a dela, já dá para ouvir o barulho é da Patrulha Canina, e essa garrafinha ela custou R$15,90 um precinho super bacana também na Riachuelo e é um ótimo incentivo para beber água e essa daqui foi a da filhota, da Patrulha Canina muito fofa também, esses cachorrinhos são muito fofinhos e elas são bem bonitinhas, olha então, nós temos agora garrafinhas fofas para beber água porque nós gostamos muito, muito, muito e agora eu vou mostrar duas peças de roupa que aí eu vou fazer aqui lá dentro com a bariátrica estava eu lá na Hering Kids comprando roupas para a pequena Sofia, né, minha filhota e daí como eles estavam com uma promoção sei lá, leve três, pague duas, leve cinco, ganhe um brinde alguma coisa do tipo aí a pessoa viu uma batinha lá na verdade aí fui eu, fui meu esposo que viu e falou, ó, acho que essa batinha serve em você, ó e aí, gente, essa ainda está com a etiqueta aqui, ó é da PUC, acho que fala assim, essa marca e ela é tamanho, como vocês veem aqui, 14 só que a pessoa pegou o tamanho 16 e aí o 16 ficou bem largo, bem grande e eu voltei lá para trocar pela 14, gente olha, é uma batinha mais verão, né parece de vovó que costura é, parece de vovó que costura esse bordadinho aqui, né mas na verdade não é uma bordada, é um, tipo uma estampa mesmo, um silk sei lá como que chama isso, enfim mas ela é tamanho 14, essa batinha e ela ficou ainda um pouco folgadinha mas é coisa de bata mesmo é, meu esposo ficou brincando que se tivesse tamanho 12 ainda ia servir e o que eu queria falar sobre isso eu tinha reclamado, né, falando, não reclamado mas comentado no último vídeo, falando de bariátrica que eu achava que eu tinha engordado e tal, tal, tal e eu estava meio neurótica com isso, né mas quando acontece coisas como aconteceu com essa blusinha aqui eu fico muito feliz porque eu vejo que eu não posso focar muito na questão da balança porque a balança deixa a gente louca pirada, pelo menos eu fico pirada com esse negócio de balança porque se dependesse do meu gosto eu queria subir na balança e ela marcar 40 quilos eu sei que isso pode ser loucura mas, não vou dizer 40 quilos tá bom, gente, eu estou sendo exagerada mas eu queria que marcasse 50 quilos redondo e, óbvio, 50 quilos é pouco, né eu iria ficar uma tripa seca e certamente eu iria vestir as roupas da minha filha se eu chegasse a pesar 50 quilos mas, eu fico feliz quando eu consigo encontrar esses achadinhos assim e, melhor ainda, nesses tamanhos assim que fogem um pouco do padrão, né pra uma pessoa da minha idade inicialmente, né eu não tenho 14 anos de idade eu tenho, na verdade a idade aqui oposta, né minha idade seria essa daqui invertida 41 pois é, então pessoa de 41 anos vestindo tamanho 14 tá bom, né e aí eu fico feliz e essa blusinha aqui ela custou acho que aqui nessa etiqueta não tem mas ela custou 29 reais essa latinha, tá bom e aí foi na Heddy Kids e aí, como eu falei pra vocês ela é uma batinha mais de verão, né é uma malha bem gostosa mas é uma batinha mais pra usar no verão então, por enquanto ela está guardadinha depois eu vou tirar a etiqueta e esse foi o achado do final de semana mais maravilhoso do mundo que foi esse moletom corrigindo o papai que achou é, mais uma vez foi o marido que achou ele me mostrou ele falou olha, olha porque ele sabe que eu adoro a Mulher Maravilha aí ele me mostrou e o tamanho dessa lindeza que é 16 e ela serviu bem certinho caiu com uma luva e aí eu fiquei mais uma vez feliz da vida e também foi um achado porque ela estava custando ela era 59,90 e eu paguei 29,90 por este moletom fofíssimo da Wonder Woman e eu achando muito pois é, minha filhota ela não quis ficar tal mãe, tal filha e ela comprou um outro do Mini nós estamos vendo temos participação aqui né pra mim isso é imitar é imitar ela tá essa minha filha tem personalidade entendeu mas enfim gente esses foram assim os achados e falando sobre a bariátrica mais uma vez eu fiquei muito feliz porque eu posso até ter encorpado um pouco mais porque eu estava realmente bem seca mas o que importa é que o meu manequim ele continua dentro daquilo que eu alcancei e no qual eu fiquei assim muito, muito feliz então acho que é isso que eu queria falar pra vocês esse vídeo de mini comprinhas mini achados da Yashuele e Henry Kids e é isso beijinhos e até o próximo vídeo tchau tchau